E aí pessoal quem é o Miguel Nintendo e hoje eu vou trazer aqui mais uma gameplay de Sonic 3 e Knuckles, essa já é a parte final galera, então vamos aqui na Death Egg, vocês podem ver que a Death Egg aqui do jogo é mais grande do que a do Sonic 2 lá do Mega Drive foi que lá do Mega Drive só, porque já é a versão do Sonic 2, só tem uma boss battle, só tem uma batalha final, ou plataforma me ajuda aqui Nossa Senhora Ah, eu acho que eu tenho que fazer o chutinho Tá Ah, não deu É só ver por aqui Pula, cuidado Pula, cuidado Agora, e Deus Pronto Pô, meu Deus do céu, como é que eu ia perceber que você tava vindo? Tá Tá Aqui na Death Egg galera, tá cheio das armadilhas, igual a essa aqui Ou seja, essa Death Egg é igual, mas é quase igual a mais Scrap Brain Zone do Sonic 2, que eu trouxe pro canal Não sei se vocês lembram Pera aí, gente Vamos lá, subi Aí Pera Pula Pula, pega, pega e pega Toma Pô, ativar Ah Ah, meu pai Aqui eu não sinto o dano Pera Hum 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 Aqui tem que ter uma aberturinha, ó Só vocês tocarem aqui pro negócio ficar vermelho E pronto Espera lá Tá Não tá bom não meu filho Até quando você vai me levar Meu Deus Posse Beleza Destruímos uma parte Tá aguento descontrolado Boa Pera Ô caramba Digo Pera 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 vai acho que aqui galera não precisa se preocupar, se transformar não não eu fiquei sem anel pula, 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 pula eu posso gritar senão minha voz piora pula pula o que que tá acontecendo hein se levantar, nossa, essa esteja já tá me dando um estresse Olha É, vai pra um lado, vai pro outro Mano, eu vou ver se tem anel por aqui Onde é que eu vou encontrar anel agora, né, galera? Pega aí, pega aí Beleza Opa Pula Cuidado, pula Pula, pula Atira, isso Agora é só ir por aqui, ó Eu nem tava com saudade Pula, pula 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 Olha Olha O que eu falo dessa fase, ela é louca Só isso Tá bom? Tá bom? Eeeh Eeeh Ah, eu tô com o negócio aqui, ó Eu nem... Eu nem preciso me preocupar pra tomar dano Ah, mano Eu não sei quantos... O Alps tem que acertar nessa coisa aí Eeeh Aehhh O ae Ae Eeeh Eeeh O ae Eeeh Eeeh inverso K大家好 E aí Caramba Olha, eu tô dando dano nele Eu não sei quantos Eu tenho que dar dano nele Tá Eu tenho que dar dano nele O negócio tá com dois escudos E O negócio não morre não, véi Vocês nem sabem com quanto tempo eu tô Aqui Não, calma Boa Tá ferrado, Robotnik Eita Vai, stuff one Deixa eu dar um save state aqui galera, que essa parte aqui é tensa demais Não, abri Abriu Abri Abri aquela bocona Ué gente, não tô entendendo Boa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oi Nossa, no último, no último eu levei dano Beleza Agora, agora a última fase galera É Sonic 3 e Knuckles tem essa última parte aqui Ah, mas eu achei que era só pra acabar com o Robotnik Não gente Essa é a parte que tem que lutar com o Robotnik Ai Calma, calma Preciso de anel Aqui, 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 aqui Essa parte Essa parte aqui é tensa galera Essa parte aqui é tensa galera Essa parte aqui é tensa Tá, beleza Aqui a gente tem que Aqui os bíceps tem que atacar ele Nossa Aqui os bíceps tem que atacar ele galera Olha só, olha só Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá É, os bíceps não tão tentando atacar ele não É porque É porque Esse boss galera É chato Acho que foi um dois Nossa, que chato você é Robotnik Robotnik O Robotnik é chato O Robotnik Você não me passa Eu perdi a paciência com você Não Seu velho Vai Tá quase Vai 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 Míssel Acerta ele Acerta ele Acerta ele Míssel O Míssel É assim Vou acertar você Vou acertar você Robotnik Ele é uma gracinha Mano Tá chato Essa parte Galera Eu não sei quanto Gol Aê Agora é só Deixa eu recuperar alguns anéis aqui Nossa Cadê o anel? Cadê o anel? Cadê o anel? Nossa Não Não Anel Anel Por que você não pega anel, Sorik? Você tem alergia, véi Ah, o Sorik deve ser alérgico ao anel Não quer pegar A linha tinha mais Mas eu não quero enfrentar o Robotnik O que com isso tudo aqui? Sonic, seu cego Sonic, seu cego Toma Anel 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 Gente Tá chato É o Robotnik O Robotnik, né? Essa batalha aqui é tensa demais, gente Tem muito meteoro também Vou usar o poder do save state Porque sim, né? Susto do caramba Vai, save state Já foram três Gente, essa batalha tá tensa demais Quatro Quatro Não, 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 não Nossa, eu não posso gritar Olha, gente Como eu sou azarado Só quero acabar com o Robotnik, só E pegar os anéis Essa batalha é chata Toma Tomar banho Eu sou Vai se ferrar o jogo Eu só quero pegar anel Pra enfrentar o Robotnik Olha como esse jogo trola O que é que eu falo, gente? O que é que eu falo? Não é à toa Me dê mais anel Toma Acho que foram cinco Não vai dar Ah não, gente Não, 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 não Não foge O Robotnik Eu quero conversar, velho Nossa senhora, gente Eu não sei Quanta duração vai dar Essa batalha Porque Porque Olha Eu só dei cinco batidas negras Olha aí, galera Beleza, galera É tudo Ou Nada Nada Fooi 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 galera Fooi Pega aí gente, deixa eu chamar a atenção dela. Pega aí gente, deixa eu chamar a atenção dela. Pega aí gente, deixa eu chamar a atenção dela. Pega aí gente, deixa eu chamar a atenção dela. Pega aí gente, deixa eu chamar a atenção dela. Pega aí gente, deixa eu chamar a atenção dela. Estamos ficando por aqui e até mais. E aí 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 E aí